O que não te mostra na rede social, né? Aí a atriz que quis prejudicar o Johnny Depp Depois do processo todo Aí a atriz chorando Aí eu te pergunto, é porque brigou com o ex-marido? Né? Aquela coisa toda? Não, é porque ela perdeu o processo E ela tem que pagar 15 milhões pra ele Tá triste?